Fala aí, pessoal! Beleza? Sejam bem-vindos aqui ao canal Física 2.0. Eu sou o professor Tavi Oliveira. Junto com vocês, na resolução da prova do Colégio Naval do ano de 2019, estou resolvendo aqui no canal todas as questões de física dessa prova. Tá legal? A questão de número 44, ela poderia ficar muito tranquila ou bem chatinha, dependendo do que você viu aí de uma MU, movimento uniforme e velocidade relativa. Caso você esteja ainda cru nessa matéria, dá uma olhadinha. Aqui no canal tem uma playlist completa de movimento uniforme, tá bom? Aí você cai para dentro, chega tinindo nessa prova. Valeu? Vamos lá, vamos atar com a questão de número 44. Ela fala o seguinte, considera dois navios de guerra, uma corveta e uma fragata. Navegando paralelamente e no mesmo sentido em um trecho retilíneo. Essa figura é a figura da prova, tá? Ela não ajuda muito, mas é a figura da prova. Aqui atrás a gente tem a corveta, a fragata vai na frente. Isso aqui é antes da ultrapassagem, isso aqui vai ser depois da ultrapassagem, tá? Sabendo que a corveta apresenta esse comprimento de 100 metros e se locomove em movimento uniforme com essa velocidade de 20 metros por segundo. Então aqui a corveta é 20 metros por segundo e o comprimento dela é de 100 metros. Beleza? E a fragata apresenta um comprimento um pouquinho maior, 130 metros. Mas ela está mais lenta, né? Ela tem uma velocidade também uniforme de 10 metros por segundo. Tudo bem? É óbvio que 10 metros por segundo. A corveta vai ultrapassar ela, né, professor? E isso? O que a questão quer da gente? Deixa eu ler com vocês e depois eu subo de novo. Vamos lá. Sabendo que a corveta apresenta um comprimento de 100 metros e se locomove em movimento uniforme com velocidade escalar média de 20 metros por segundo. E a fragata apresenta um comprimento de 130 metros e se locomove também em movimento uniforme com velocidade escalar média de 10 metros por segundo. Eu quero calcular aí. Calcule em segundos o intervalo de tempo necessário para que a corveta ultrapasse a fragata. A partir de que ponto, Davi? A partir do momento em que a frente da corveta estiver posicionada exatamente ao lado da traseira da fragata, que nem está aqui na nossa figura. A frente da corveta posicionada aqui, ó, na traseira da fragata. Tá legal? Até que ponto? Até que uma tenha completado totalmente a ultrapassagem. Tá ok? E estiver posicionada exatamente ao lado da traseira da fragata e ao final da ultrapassagem quando a traseira da corveta estiver posicionada exatamente ao lado da frente da fragata. E assinale a opção correta. Estão as nossas opções. Ok? Bom, qual é a dica aqui? Velocidade relativa. Professor, eu ataco de velocidade relativa nessa questão? Sim. Vai ser mais tranquilo para você. Você poupa cálculos e conclusões. Tá? Você vê isso aqui no canal direitinho. Velocidade relativa é igual ao ΔS dividido pelo ΔT. Precisa ter um cuidado muito grande ao usar isso aqui, que funciona muito bem, mas você precisa saber usar. Qual é a velocidade relativa de dois móveis que estão no mesmo sentido? Acabezinho, cara? É a subtração dos dois? Isso. Então, essa velocidade, pessoal... Deixa eu botar uma outra cor aqui, ó. Essa velocidade aqui, ó, e essa daqui nasce a velocidade relativa. Essa velocidade aqui, o 20 e esse 10. Professor, o que eu faço? Faço uma subtração das duas? Isso. Porque esses dois caras estão no mesmo sentido. Então, a velocidade relativa nada mais é do que 20 menos 10, Davi? Uhum. Que vai dar 10 mesmo. Mesmo. Metro por segundo. Tá? Se tivesse sentido contrário, aí você soma as duas velocidades. Então, é assim que funciona a velocidade relativa. Esse valor, pessoal, é que você vai encaixar bem aqui. Tá ok? E o ΔS? O ΔS, vocês já sabem, né? Quando não são pontos materiais, o que acontece? É porque a questão está te falando. Ei, candidato. Você tem que levar em consideração o tamanho, o comprimento dessas duas embarcações. Você tem que levar em consideração o comprimento, seja lá do que que esteja sendo falado na questão, quando isso aqui não é um ponto material. Pode ser um caminhão, um trem, uma fragata, enfim. A criatividade do redator da questão é enorme, né, Davi? Isso. O importante é você saber que se não é um ponto material, se a questão está te falando o tamanho do bicho, é porque você tem que levar isso em consideração. E aí, o teu ΔS aqui da história, né, a tua distância aqui da história, esse cara aqui, ó, vai ser a soma desses dois valores. Sério, professor? Isso. Só assim na velocidade relativa que a gente pensa dessa maneira? Sim. 230 metros, professor, exatamente. 100 metros mais 30 metros, 230 metros. Agora é aquele momento. Que momento, Davi, de você pausar o vídeo e finalizar a questão? Acabou. Beleza? Se você queria ver só o início da questão, é esse. Pausa o vídeo, finaliza, me diz se você conseguiu, tá certo? Professor Davi, cara, e aí a gente bota o 230 aqui. Me explica melhor porque a gente pode usar isso? Explico. Deixa eu só finalizar aqui a conta em si, tá? Bem, velocidade relativa a 10, ΔS 230, dividido por ΔT. Vamos achar o ΔT. Acabou, né? 23, né, professor? Isso, isso é matemática. Eu sei que não é problema nenhum para vocês. 23 segundos é a nossa resposta. A gente marca aqui a letra D de Davi e vai para a próxima questão, sabe? Você faz essa questão assim, velho. Entende? Ganha tempo para questões mais complexas. Bom, deixa eu explicar direitinho para você. Depois você vê isso na minha playlist, tá? Vou explicar direitinho para você o que está acontecendo. O que acontece é que quando a gente usa velocidade relativa, a gente adota como referencial esse cara aqui. E quando a fragata passa a ser o nosso referencial, esse nosso referencial já tem 10 metros por segundo de velocidade. Então, eu que estou atrás dela, vamos supor que eu seja corbeto. Eu que venho atrás dela, em relação ao meu referencial, a minha velocidade não é 20. A minha velocidade é 20 em relação à água, em relação ao solo, em relação a outro referencial. Em relação à fragata, eu estou 10 metros por segundo mais rápido do que ela. É por isso que a minha velocidade relativa é 10. deu para entender? Depende do referencial adotado, né, pessoal? Isso não é físico, é um negócio importante, não é não? É muito louco, difícil. É um pouco, pessoal. É um pouco. Adotando ela como referencial, eu estou 10 metros por segundo mais rápido do que ela. E como ela é o meu referencial e não a água, não o solo, né? Qual é a distância percorrida para ultrapassar completamente esse bicho? É a distância que corresponde ao tamanho da corveta mais o tamanho da fragata. Partindo desse ponto aqui, ó, que eu vou chamar aqui de ponto A. Olha onde o ponto A veio parar. Estou vendo, professor. O ponto A partiu daqui, né? É. E finalizou aqui. Sim, o ponto A se deslocou o tamanho inteiro da fragata, que é 130 metros, e se deslocou também o tamanho inteiro da corveta, que é 100 metros. É por isso que a gente soma os dois. Você adotando um como referencial, é como se ele estivesse em repouso em relação a você, entende? Agora, não confunda essa distância, né, percorrida por esses dois caras com a fragata no referencial com a distância percorrida só pela corveta, tá? Professor, isso está dando um nó na minha cabeça. É melhor eu ser mais direto. É melhor eu ser mais preciso. É só você gravar o que eu falei para você. Mesmo sentido, soma as duas velocidades. Essa é a tua velocidade de latim, o teu VR. Joga lá. Tem o tamanho das duas coisas? Beleza, soma os dois e joga no lugar do ΔS. Finaliza a tua questão, vai para a próxima. Está indo um em direção ao outro? Esse ΔS é a distância entre eles. Ah, Davi, o ΔT é o tempo que eles levam para se encontrar. Desse jeito. Tudo bem? Vem comigo para cá. O que a questão poderia ter te perguntado para deixar isso aí um pouquinho mais difícil? Ei, candidato. Já finalizamos a questão, tá? Eu só estou indo além, tá? Fica à vontade aí para você assistir ou não. Tudo bem? Se a questão falar assim para você, Ei, candidato, sabe o que eu quero saber? Eu quero saber qual foi a distância que a corveta percorreu. Que a corveta percorreu. Agora vai. Que a corveta percorreu do início até o fim da ultrapassagem. Aí você fica, nossa, professor. Que essa distância toda, enquanto os dois estavam em movimento? É. Mas não se preocupa, não. Vou te dar esse gatilho porque em algum momento, eu tenho certeza que em algum momento isso vai ser útil para você. Está vendo que em 23 segundos aconteceu a ultrapassagem? Ponto final. A ultrapassagem aconteceu em 20 segundos. Em 33 segundos. Esquece tudo e olha só para a corveta, que é o que você quer agora. Só vou olhar para a corveta, professor. Só. Guerreiro, a corveta saiu desse ponto até esse. Qual é a velocidade dela? Esquece fragata. Esquece o mar. Esquece o que tem o céu. Esquece que existe uma terra, né, professor? Isso. Você olha só para a corveta, pelo amor de Deus. Qual é a velocidade dela? É 20, professor. Isso. E em quanto tempo a gente achou o Δt aqui no nosso primeiro raciocínio? 23, Davi. Esse tempo serve para outra conta? Serve. É isso que eu estou te falando. Está legal? Vem aqui, olha. A velocidade da corveta é igual a Δs sobre Δt. Movimento uniforme, você vai usar sempre isso, sem medo. Está? 20 é igual a Δs dividido por 23. Entendi, professor. Então, se a questão quiser me derrubar, ela não conseguirá, né? Não. Você vai finalizar. Então, caso a questão estivesse perguntando isso, você agora já sabe como finalizar. Está bom? 20, eu sei que a matemática para vocês é o de menos, né? Então, vamos lá. 20 vezes 23, aqui dá 46, né? 460, professor. Isso. Metros. Tudo bem? Espero ter ajudado vocês com mais essa questão. Ver se vocês querem pintar essa tela aí. E dar um like no vídeo antes de você ir embora, tá? Antes de você me abandonar. Deixar um like no vídeo, né, professor? Isso, cara. Se você gostou da resolução, aí, olha. Essa primeira parte, printa aí. Está legal? E aqui, a viajada que eu dei aqui um pouco a mais, um pouco além, tá? Printa aí também. Tudo bem, pessoal? Bom, me finalizo então por aqui. Não deixa de dar um like aí no vídeo, se inscrever no canal, tá legal? Até a próxima questão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.